Então, beleza pessoal, para a gente concluir aqui a nossa sequência de vídeos sobre o pre-sale, tá? Só lembrando que se você não quiser ter esse trabalho todo de fazer a criação dessa estrutura, esse tipo de pre-sale com quiz você pode usar para vender qualquer infoproduto, você pode criar sua estratégia dentro dele, ok? E se você não quiser gastar tempo criando essa estrutura, você clica no link que tem aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, você pode adquirir esse layout aqui, se você for usuário do MB100, ok? Por apenas R$27,00 eu pego e mando essa estrutura aqui para a sua conta, tá prontinho? Se você quiser promover esse mesmo produto aqui, basta você mudar ali o link do seu, do botão da página de vendas, tá? E se você quiser, você pode promover outros produtos aí, que talvez se você usasse o WordPress, você usaria o GrauWP para fazer isso, ok? Então, basta você clicar aqui embaixo e você pode fazer aí essa aquisição desse layout, beleza? O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte, Como é que você, a configuração, principalmente esse produto aqui, tá? Ele é um produto que, segundo o pessoal e os tonos do produto lá, ele está convertendo muito melhor ou muito mais em mobile, tá? Em smartphone, então... É importante que você configure certinho o smartphone, para a gente colocar, fazer a configuração para o smartphone, basicamente a gente vai fazer isso aqui, puxar para cá, o que está ali fora, tá? Eu abri aqui a página em um simulador, tá? Para a gente ver como é que ela se comporta, tá? Nas telas de smartphone, ok? Qual que é o jeito que ela fica e tal, o tamanho das fontes, enfim, tá? Então, basicamente é isso aqui, ó. A gente vai deixar aqui essa primeira, vamos até ver aqui no iPhone. Vamos ver se tem iPhone 5 aqui. Beleza. iPhone 6 e 7, tela um pouco maior e tal. Então, assim, pessoal, você, basicamente, o que você vai fazer é configurar ele aqui para as telas de smartphone, ok? Pode dar uma puxadinha aqui para baixo, deixa aparecendo a tela em cima, ok? A gente pega aí, faz assim. Dá uma puxadinha aqui para o lado, assim. Está bem centralizado. Isso aqui dá para diminuir um pouquinho, certo? Esse texto aqui, a gente coloca ele aqui. Talvez você queira aumentar ele um pouquinho, também. Esse aqui, você pode fazer isso aqui, ó, com essa setinha, certo? Ajeita aqui o tempo restante. E aqui, esse aqui é o cabeçalho, tá? E aí, aqui embaixo é onde você vai colocar, deixa eu ver. Cadê o rodapé? Rodapé, rodapé, rodapé. E aí, aqui embaixo é onde você vai colocar o restante, tá? Tá dando, deixa eu ver aqui. Aqui, beleza. Puxa aqui para cima. Ajeitado aqui. E... Ah, beleza. Rodapé aqui embaixo. Aí você puxa aqui, então, né? Pega aqui e coloca ela juntinho ali. E aí você faz isso. Eu vou fazer em uma só para você ver como é que você faz a configuração aí no seu... Na sua plataforma, no seu office, tá? O pessoal quer adquirir, vai receber já com todas as páginas configuradas. Ok? Quem quiser adquirir o layout, vai receber com todas as páginas configuradas aí. Não vai precisar se preocupar em fazer todas as configurações. Eu já vou deixar todas elas configuradinhas para você. Tá? Você vai ganhar tempo, enfim. Pega e coloca o botão aqui. Do mesmo tamanhozinho. Legal. Colocamos aqui. Sim, não. Ok. Vamos dar uma coisa. Bacana. Vamos ver. Aqui. Maravilha. Termos de uso. Colocamos aqui no rodapé. Política de privacidade. Colocamos no rodapé. Puxamos esse aqui um pouquinho para cima. Maravilha. Temos a nossa página configuradinha aqui para smartphone. E aí você faça isso em todas as páginas. Gravamos. Tudo certinho. Só um detalhe que eu quero lembrar para você aqui na página 5. Aqui onde tem a nossa página 5. Aqui onde tem a nossa página 5. Aqui, ó. O que você precisa fazer aqui? Ah, já tá. Não é vergonha. Ok. Então assim. Eu coloquei 59 segundos, né? Mas vou colocar. Agora que tá tudo prontinho, eu vou colocar 7 segundos. Confirmar isso aqui. Vamos pegar aqui, ó. Coloco. Não esquece de colocar isso aqui. Salvar. Gravamos. Beleza. E vamos aqui na nossa... Aqui na nossa página principal. Tudo certinho aqui. Nossa página principal. Tá? Então temos aqui o nosso pre-cell. Esse aqui ele vai estar... Vai estar no Evergreen. Então ele vai estar... Deixa eu ver uma coisa. É porque isso aqui ele marca o cookie quando a pessoa entra. Tá? Então... Ele já vai ter terminado de contar. Deixa eu ver uma coisa. Tem alguma coisa que eu dou pra fazer aqui. Aqui tá. Tá no Evergreen também. É. É isso mesmo. Confirma. Salva. Grava. Ele marca o cookie. Então o que a gente faz aqui? A gente pega e faz um .f5 nessa página pra ele contar no começo. Vamos abrir isso aqui. Contra o C. É... Bom, vamos... Isso aqui depois a gente tem que dar uma arrumadinha nele, tá? Eu não sei porque ele não tá contando direitinho. Como é a Evergreen era pra ele contar toda vez que entrasse na página. Mas tudo bem. É... Será que é a contagem regressiva? Contagem regressiva... Marca a data. Deixa eu só ver aqui. 4 minutos, tal, blá, 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 blá. Vamos especificar a data, nome. Marca a data. Marca a data. 4 minutos, 59 segundos. 4 minutos, 58 segundos. Confirma. Salva. Grava. A gente vem aqui e dá um .f5 nessa página, só pra gente ver direitinho. Também não tem problema que se a pessoa entrar a primeira vez e entrar a segunda vez e não estiver contando, ela já sabe que ela tá no tempo limite dela, tá? É... Vai contar a partir da primeira... Vai contar sempre na primeira vez que ela entra na página. Então, é... Clicou, sim. Só pra você ver aqui, clicando não, ele se comporta da mesma forma. Ele vai pra página que você envia ele, tá? Não. 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 Validando respostas, verificando a disponibilidade do servidor, reservando vaga no servidor. Foi. Sua vaga está reservada, sua vaga foi reservada e eu clico aqui e a gente vai lá pra nossa página de venda do produto. Bacana? É... Muito legal. Adorei fazer esse... Essa criação desse pré-cel aqui, de gravar esse vídeo, de mostrar pra vocês e tal. Lembrando que quem quiser adquirir, quem não quiser ter o trabalho de fazer, de criar toda a estrutura, clica no botão aqui embaixo, faz a compra, tá? E eu mando pra você... É importante que você, na hora que você for fazer a compra, você cadastre exatamente o botão, o e-mail que você usa no MB100, tá? Pra eu poder fazer o envio desse... dessa estrutura pra você. Beleza? Grande abraço, espero que aquele que... sem contar que também você quiser, você não precisa adquirir, basta você seguir esse tutorial aqui, que é de graça pra você. Não tem nenhuma restrição, você pode seguir o tutorial e fazer, tá? Mas se você quiser ganhar tempo, então você entra em contato comigo e adquire o layout, eu mando pra você aí, tá? Lembrando que você pode usar isso aqui pra qualquer produto também. Então, tamo junto, um abraço e até a próxima.